Fala galera, aqui com vocês é o Zé da Física, eu sou professor de Física, tô de férias aqui no litoral da Bahia, sou professor, tô de férias, mas a minha formação não tem como entrar de férias né, coisa linda de se ver, e tem como eu mostrei no início do vídeo aí pra vocês, tem muito vendedor de óculos na praia, toma muito cuidado galera, óculos que não tem proteção ultravioleta, ele vai estragar suas vistas, a pupila minha gente que tá assistindo aí agora, ela é um buraco, pensa ela como um buraco, e se você pensar que quanto maior a quantidade de luz, como estamos aqui agora no litoral, menor é o buraco, vai entrar menos luz, quando você coloca um óculos escuro, qual é a sensação para a pupila, para os seus olhos? Ela vai aumentar, porque você colocou uma lente escura, então o que vai acontecer? A sua pupila vai estar mais dilatada, se o óculos que você compra não tem proteção ultravioleta, vai entrar mais luz, mais luz, mais raio ultravioleta, isso vai prejudicar a sua visão, então não compre óculos sem a certeza que ele tem proteção ultravioleta, UVA e UVB, e seja feliz, aproveite mais sua visão, certinho galera, se você gostou desse vídeo, dá um like, inscreva-se caso não seja inscrito, e compartilhe, mas só se você quiser, um abraço e tchau!